O que é que dói? Oi, eu posso voltar? Eu imploro. Eu te prometo que agora é pra valer. Não, vamos ter em volta. Dessa vez eu não vou chorar. Eu vou comemorar. Comemorar? Como? Vou embora de novo, já tá me livrando. Querendo voltar, chorando e implorando. Não caio mais em migué, só sofri com essa mulher. Mudei minha postura, chamei os parceiros. Hoje vou investir muito bem meu dinheiro. Vou comemorar o fim e vai ser com muito a ti. Eu tô no Amazonas, bebendo espumante. No meio da mulherada, me sentindo gigante. Se ela me ligar de novo, vai saber pra onde vim. Vou dar o celular pras primas, apertar o verdinho. Eu tô no Amazonas, bebendo espumante. No meio da mulherada, me sentindo gigante. Se ela me ligar de novo, vai saber pra onde vim. Vou dar o celular pras primas, apertar o verdinho. Vou embora de novo, já tá me livrando. Querendo voltar, chorando e implorando. Não caio mais em migué, só sofri com essa mulher. Mudei minha postura, chamei os parceiros. Hoje vou investir muito bem meu dinheiro. Eu tô no Amazonas, bebendo espumante. No meio da mulherada, me sentindo gigante. Se ela me ligar de novo, vai saber pra onde vim. Vou dar o celular pras primas, apertar o verdinho. Eu tô no Amazonas, bebendo espumante. No meio da mulherada, me sentindo gigante. Se ela me ligar de novo, vai saber pra onde vim. Vou dar o celular pras primas, apertar o verdinho. Eu tô no Amazonas, tô bebendo espumante. No meio da mulherada, me sentindo gigante. Se ela me ligar de novo, vai saber pra onde vim. Vou dar o celular pras primas, apertar o verdinho. Atende e fala que eu tô no Amazonas. Quem é, amor? Só atende e fala que eu tô no Amazonas. Oi? O Felipe tá no... Oi, amiga! Amiga? Vocês se conhecem? Sim. De vez em quando ela dá uns meguem no marido e vem atropalhar aqui. O Felipe tá no marido e vem atropalhar aqui.